A polícia civil prendeu três suspeitos, três mocegos, é três mocegos, o cão, o capeta e o demônio. Aí é o cão, o capeta e o demônio. Eles são suspeitos de integrar uma facção criminosa. Os mesmos teriam torturado um homem na cidade, Muritinho dos Lopes. As agressões seriam uma maneira, olha só, de disciplinar a vítima diante da suspeita de ter cometido um furto na cidade. A repórter é Verônica, rapaz, é mulher, eita, terra de Muro Baixo. Verônica Costa traz a informação na tela do pancadão, na tela do campeão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! Há alguns meses, um vídeo repercutiu bastante na região norte do estado do Piauí em grupos de WhatsApp. É o tribunal do crime de uma facção na cidade de Buritinho dos Lopes que resolveu punir um jovem por furto. Esse vídeo que você acompanha agora na sua tela. São três jovens que espancam o homem com pedaços de madeira. É o tribunal do crime de facções criminosas. O vídeo circulou em grupos de WhatsApp e chegou até a polícia da cidade de Buritinho. A partir daí, um inquérito foi instaurado para apurar o crime cometido. E a polícia chegou em três jovens que tiveram suas prisões decretadas pela justiça. Indivíduos pegaram uma pessoa, certo? Uma pessoa na qual eles desconfiavam que teria envolvimento com o crime de furto. E arrebataram essa pessoa e levaram para um local ermo. E começaram a aplicar golpes com um pedaço de pau, com esse pedaço de madeira. Com o intuito de que ele dissesse onde estaria o objeto furtado. Bem como, além disso, também para aplicar um corretivo. A prisão de hoje, né? A continuidade já das investigações em que um outro indivíduo, no dia de ontem, foi capturado. Também como participante desse crime. E a terceira pessoa também, a qual foi identificada, já estamos prestes a fazer o cumprimento do maldade de prisão. Essa terceira pessoa. João Lucas, Daniel e Messias. O trio que agia como tribunal do crime, está preso. Indiciado por tortura mediante sequestro. Porque a vítima, ela foi sequestrada, levada para esse local que você viu nos vídeos. E a partir daí, uma série de agressões foram iniciadas. Punido esse homem suspeito de furto na cidade de Buriti dos Lopes. Pois é. Olha aí, ó. Tá vendo? Não adianta, gente. O crime não compensa. Larga o diássico dessa porcaria, negócio de crime. Pelo amor de Deus. É só para dar confusão e dor de cabeça. Não adianta. Mano adianta. Obrigado.